E aí meus queridos, rapaziada, como é que vocês estão? Chique nos últimos? Rapaziada, eu já falei para vocês que eu gosto de tomar café nessa barraquinha assim, né? Aí, ó. E agora toda ela tem wi-fi, olha. Onde eu tomei café, onde eu tomei café agora, foi nessa daqui, ó. Que show. Pãozinho de queijo, com uo, chambari, do tipo que o cara quiser, tem de tudo. Rapaziada, agora eu vou falar um negócio para vocês. Eu separei aqui agora 23 pessoas para fazer um comentáriozinho, mandar um alô. E eu tô vendo ali que tem uma galera que tá meio braba comigo, tá meio nervosa, porque... Pô, já não vou comentar mais, é o último comentário. Tem um rapaz ali de Curitiba até que falou, é o meu último comentário, não vou comentar mais. Você não manda abraço, não fala, não adianta, eu vou desistir. Rapaziada, eu tava vendo ali agora, tem duzentos... Deixa eu ver, vamos prender o bichinho aqui. Tem duzentos e... Duzentos e noventa e sete comentários. Daí fica complicado, todo mundo quer um abracinho, então nós vamos fazendo assim, ó, devagarinho, beleza? Aí como tinha o comentário do rapaz que falou ali, se a gente for mandar muito só abraço, daí não consegue gravar o vídeo. Mas vamos lá, o Sandro Henrique de Franca, ali o Sandro Henrique já tinha pedido também. O Ben Hur e o Elton de Itajaí, o Altair de Nova Iguaçu, o Neto Guedes de Brasília, o Lúcio de Palmas no Tocantins, o Rafael do Pernambuco, o Júnior Oliveira de Tubarão, o Felipe e o Celso, eu acho que são dois. De Itapuá, o João Pedro de Garopaba, o Jaime lá de Garanhuns, no Pernambuco, o Jorge Antônio lá no Paraguai, ó, agora entrou o Paraguai na lista também. E esse, ó, o Serrano da Serra, eu peguei o nome dele em cima ali no comentário agora aqui, esse aqui diz que tá bravo comigo, que não adianta, ele comenta e eu não falo dele, ele não resolve. Ô, Serrano, manda um alô pra ti aí, cara. Desculpa aí que demora, às vezes a coisa não dá certo. O Ormilando Araújo de Cristalândia, no Tocantins, nós estamos meio perto aqui agora, estamos entrando no Tocantins. O Gilmar Alves de Joinville, o Jairo Ferreira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui, ó. E o Lúcio Bittencourt, que é policial militar no estado de Minas Gerais, que curte nós aí. Os botas tão ligadinho com nós aí, ó, tá vendo? Ô, vão ficar espertos, rapaz, vão ficar espertos. Os botas tão ligados com nós, ó. O Lúcio Bittencourt falou, ô, meu querido, tô ligado de tu aí, ó. Fica esperto aí. Um abração aí, Lúcio Bittencourt, polícia militar no estado de Minas Gerais. Ele só não falou o nome da cidade. Vamos deixar quietinho, vamos deixar o Lúcio guardadinho lá quieto. Vamos deixar ele pegar a rapaziada meio de surpresa, não vamos falar a cidade dele, não. Aí, o Pedro Mendonça de Jales, na interior de São Paulo, lá em cima já quase no Mato Grosso do Sul. O Fábio de João Pessoa, na Paraíba. O Edmilson, com R, Edmilson não, Edmilson, de Salvador, na Bahia, Baiana Arretado. Agora tem um aqui, ó, que eu pedalei. Deixa eu ver aqui. O rapaz é do Santarém, rapaz. Agora eu escrevi o nome dele no meu... Elienai, 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 sei lá, Dois Santos. Dois Santos Rocha. O cara, se tu tivesse um nome parecido assim, e o teu sobrenome for Dois Santos Rocha, e tu mora no Santarém, é contigo que eu tô falando, tá bom? Elienai, 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 alguma coisa assim. Dois Santos Rocha, do Santarém. Valeu, rapaz. Eu quero mostrar pra vocês hoje, no videozinho ali, um destombamento lá do Catarina Guincho, que eu achei bacana, show de bola, porque eu já fui prejudicado por Guincho. Já fui prejudicado por Guincho. E eu acho bacana quando o cara é profissional e faz a coisa com vontade. Faz a coisa acontecer. Ele tá ali é pra servir, ele não tá ali pra destruir. E tem guincheira aí que eu vou te contar isso. É complicado. Então, eu vou mandar um abraço lá pro rapaz do Guincho Catarina, o Renan que me enviou o vídeo ali. O Johnny, irmão do Renan, que a gente sempre acaba esquecendo de dar um alôzinho também. E eu quero contar pra vocês o dia que eu perdi um eixo da carreta que quase pegou fogo em tudo. Beleza, rapaz? Roda a vinheta lá! Aí, rapaz, já rodou a vinheta? Bora lá, então. Vamos viajar um pouquinho. BR-153 aqui no Goiás. Bora lá, bora lá, bora lá. Rapaz, eu quero mostrar pra vocês depois. Um destombamento que o Renan, o Renan, filho do Catarina, o Catarina Pai. Catarina Pai mandou pra mim aqui. Eu achei interessante, rapaz. Eu não entendi bem aquilo. O carro tava amarrado por baixo do chassi, o caminhão destombou. Sabe o que eu achei interessante? Porque, às vezes, eu tomei o caminhão e só amassou a porta. Mas o Guincho na hora de destombar, acabou com o caminhão, deu PT? Deu PT, rapaz. O Guincho, quando ele não sabe trabalhar, ele acaba com tudo. Se não estragou no acidente, o Guincho tá a gente de estragar na hora de destombar. Por isso, o negócio é profissionalismo. Vou mostrar pra vocês um destombamento aqui que o Renan me mostrou. Fiquei de cara. Fiquei de cara mesmo. O caminhão lá na capoeira, ela arrastou de volta, trouxe pra pista. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no final, depois desse vídeo aqui, pra vocês verem. Que negócio da hora. Mas eu quero contar pra você, rapaz. Eu carreguei com a Tereza uma vez uma carga de abacaxi lá no... Lá na... Comé, na Araguaia. E quem tava botando era eu, rapaz. Saí de lá no sábado, de tarde. Já era altas horas, já lá, final da tarde, sábado, já anoitecendo. Aí eu vim bem de boa e pá e tal. Não aproveitei muito na noitada, no sábado à noite, pra domingo. Aí quando era domingo eu tava passando por aqui, logo aqui pra trás aqui agora. Vou mostrar pra vocês aí. Domingo à noite já tava aqui. Aí era pra entregar segunda de manhã lá no Frutal. Aí eu pensei comigo, eu digo, a última noite ali é que eu dou aquela... Aquela esticada, né? Aí eu dou a virada ali na última noite. A primeira toquei mais ou menos ali de boa e pá e tal. Andou legal. De sábado à noite até domingo à noite ainda. De lá do... De lá do Araguaia até aqui. Quando era domingo, às sete e pouco da noite. Rapaz, eu subindo bem de boa, devagarote ali. Eu olhei no retrovisor. Onde que será que tá vindo uma polícia, uma sirene atrás? Um negócio atrás de mim grudado, colado. Eu fiz um helio, um zigue-zague na carreta pra um lado e pro outro ali, com a Terezona. E aquilo continuava, parecia que tinha uma sinaleira, uma luz, que não era pra ter ali atrás. Aí nisso encostou um cara de um... Rapaz, até ele tá assistindo esse vídeo aí, ó. Ele vai saber quem é eu. Encostou um cara... Eita, pegando fogo lá atrás. Eu digo, eita, porra. Encostei do lado no acostamento de corda aqui, corda de lá e tira a água, enxaga a água e pede terra. Ó, rapaz, tinha quebrado a ponta do eixo do meio da carreta. Aí a roda não saiu fora, a ponta do eixo caiu em cima da lona de freio, a ponta. O patinho ficou tudo grudado ali. E aí, ficou comendo a ponta do eixo na lona, no tambor ali. E aí já fogo, levantando fogo, a graxa derreteu toda, né? Daí bem que eu tava meio devagar, rapaz. Aconteceu o negócio ali. Se era um descidão daquele que eu tava ocultando a milhão de ponta cabeça, tinha dado... Aí sim, aí tinha se acabado tudo na bola de fogo. Aí amarra daqui, tira de lá e coisa e tal. Segunda de manhã, e daí o cara, cadê o abacaxi, pô? Cadê o abacaxi? Tá tudo aqui ainda no Jaraguay, né? Meu Deus do céu. Foi força de se incomodar, rapaz. Foi força de se incomodar. E cadê o abacaxi? E eu contei a história já de noite, mesmo quando aconteceu, eu já mandei áudio, já filmei, já mandei tudo pro cara seguro aí porque deu ruim aqui. Aí quando foi na segunda-feira, eu disse, mas esse tempo todo pra trocar uma ponta de eixo? E ele pensou que tinha quebrado a ponta de eixo do caminhão. Digo, não, meu querido, foi arrancado o eixo da carreta fora, foi botado no torno, fazido uma ponta nova. Não, tem um linguajamento diferente. Foi feito uma ponta nova, fazido uma ponta nova, e aí pra montar tudo de novo. De tarde, quando o torno tava quase pronto, quase terminando, faltava fazer só mais a rosca da ponta ali pra botar a porca e a trava, não acaba a energia, rapaz. Ficou tudo sem energia. Não, aí lascou tudo. Aí o boi foi pra roça com o brejo, com o corda e com tudo. E daí, como é que eu vou responder esse homem, meu Deus, que ele tava atrás do abacaxi, esperando pra chegar pelo menos de noite o abacaxi lá. Só no dia de manhã que for montar o eixo, porque depois que sai do torno, vamos montar, botar tudo, tudo no lugar. Aí, não falei, eu liguei, vamos montar sem patins, sem nada, só pendura o eixo aí, aperta no molejo aí, deu. Nem vamos botar e bota freio, nada, nada, nada. Não vai demorar muito. Só carga a roda aí, aperta esse eixo aí, pau na bomba de novo. E aí foi o que eu vi, rapaz, aí na terça-feira. Saí daqui terça-feira é meio-dia, depois de meio-dia já. Aí cheguei pra descarregar lá só na quarta. E esse abacaxi era pra segunda, rapaz. Meu Deus do céu. É muita caca na estrada. Não, 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 não. O cara viajar com coisa velha, se incomodando, é pra acabar. Não, eu vou contar um negócio pra vocês. Segunda viagem da carreta, tá? Ou era a primeira? Eu acho que é a primeira viagem da carreta, primeira viagem, tinha comprado ela, primeira viagem que eu comprei a carreta. Primeira viagem dela, já pensaram? Eu quero mostrar pra vocês ali o torneiro ali que fez o serviço pra mim. O cara é famoso na região aí e trabalha bem, tá? O cara é top. É aquela carreta que eu tava com ela lá no gelado lá. Aquela carreta que eu tava agarrada na mula no gelado. Aí vocês sabem que o frete da fruta só recebe no destino, né? Só recebe quando chega no Seasa, no distribuidor. E aí eu sem dinheiro, rapaz, sem dinheiro pra arrumar aquele eixo e arruma daqui, arruma lá, todo mundo empresta um pouco que arruma e pá e tal. Arrumei e fui embora. Quando chegou lá eu tinha que receber o saldo, receber o dinheiro pra pagar a galera. aí o dono o cara que carregou eu ali na Araguaia mandou mensagem pro outro que não era pra pagar o frete porque eu tinha atrasado. Ah, o frete veio bem menos. Recebi, recebi a mixaria. O frete veio bem menos do que o esperado, cara. Aí o cara alegou que atrasou a carga, perdeu venda, não sei o que e tal. E daí como é que faz? Aí o frete que ele pagou que ele me deu lá e eu paguei todo mundo lá que devia. o que eu tinha pegado dinheiro prestado. Aí fiz o frete de graça. Fiz o frete de graça, o dinheiro que me sobrou, o dinheiro que eu já tinha gastado na estrada pra arrumar o eixo da caneta. Lembra que eu falei que era só coisa ruim? Que eu tinha quebrado o eixo e tal, tal. Aí na outra viagem outra viagem eu fui aquela do gelado. Eu já cheguei quebrado lá. Vocês acham que eu me quebrei? Ah, porque o Céss tá sem dinheiro lá que é meu quebradão. Eu já saí de casa sem dinheiro todo errado. Sabe, é muita coisa, muita coisa errada, muita coisa errada. Eu queria deixar essa mensagem pra vocês aí. Ah, contar mais uma fase da minha vida. Mas sempre Deus abençoe, sempre dá um jeitinho, sempre Deus. Deus abre uma porta, abre uma janela e nós pula nela. Estamos aí igual o igual o Samuel. Né? Eis-me aqui, senhor. Fala que o teu cérebro ouve. Que Deus fala nós temos que estar ligados pra escutar, né? Passa, meu querido. Vai embora, vai embora, vai embora, que a puxa tá acabando. Vai apertar pra nós dois. Vai se mora. Tu também, pequeno, quer passar, passa. Ah, vai vir mais um? Então pode vir também. Vem que eu seguro pra vocês tudo passarem. Bora, não gosta de trancadinha não. E aí? Bora, vai embora, bora, 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 bora. Passa, passa que dá pra todo mundo. Aí, eu dou uma seguradinha, tu vai se demorar. Isso. Oi, olha aí o velho, olha aí o filhotinho, olha aí a larvinha. Olha lá se foi a larvinha. Isso aí, isso aí, se pegar uma ventaninha bem grande, voar longe. Deus do livro, a caralho, o cara deve ser bem fechado. Se pegar um vento aí, não se rouba nada. Rapazes, isso aqui, ali daquele NR, NR ali, tá aberto, cara. Ali, esse cara ali, é o que me socorreu. Cara ali, é o que me, que amou. Aí, quem entende, quem entende, pode dizer, ah, quebrou o eixo do meio, amarra ele, suspende, bota lá em cima, passa uma corrente, stop, show, era essa a ideia. Fizemos isso. Rapazes, mas eu tava sem pneu, os pneus que estavam rodando ali, não iam aguentar o pau. Eu tava muito pesado. Segundo o cara lá, que também não era de confiança, porque fora isso aí, eu fiz mais uns fretes pra ele lá na Araguaia, e ele não me pagou. Por eu ter atrasado esse frete aqui, chegado atrasado, ele não pagou os outros fretes que eu já tinha feito pra ele. Então aí, pra mim, ele não foi de palavra, ele foi um picaretão, entendeu? Então eu já não confio mais nele. Diz ele, pela contagem da turma ali, eu tava com 22 mil fruta. 22 mil fruta, na faixa de, de um quilo e trezentas, um quilo e duzentos cada um. Mas eu acho que tinha bem mais. Então eu tava pesado, rapaz, tava pesado. E os pneus que eu tinha ali, não aguentavam. Eu já tava sem step, sem step, entendeu? Aí, se eu faço isso, não ia aguentar. Os dois eixos ali, não ia aguentar. sozinho a carga. Então, prefiro atrasar, já tava atrasado mesmo, pra poder entregar, entendeu? Daí foi isso que eu fiz. Senão, ia estourar mais pneu, ia dar mais transtorno, ia tá na estrada quebrada, mesma coisa. Então, a coisa já tava tudo errado. Então, já que tava tudo errado, vamos tentar, vamos tentar fazer o certo. Pois é, rapaziada, aqui só contar pra vocês, já que eu tava passando por aqui, ó, BR-153, vocês ir conhecendo Goiás, ia contar pra vocês ali, o ocorrido, que eu arranquei, quebrei o eixo da carreta fora, atrasou a carreta de abacaxi. E agora, eu quero deixar pra vocês ali, o destombamento do guincho Catarina. Você iria ali, arrancando o caminhão da grota. Beleza, galera? Ficam todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Fui! Tudo de bom! Que é nóis! Que é guincho Catarina, vai ou racha? Vem, bichão, chama! A bicha passou 4 dias dormindo, agora tá acordando. Depois de 4 dias de coma, agora tá... Agora tá renascendo. O que é? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Giz de Catarina 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 para melhor ali atender nas Transamazônicas OBR, em qualquer lugar do estado do Pará PA! BR 230 Aí está ali o moleque, o fantasminha ali Johnny Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.